E Luana, o Ministério da Agricultura divulgou que os produtores rurais já pegaram aí mais de 108 bilhões de reais em empréstimos, é isso mesmo? É isso mesmo, Renata. Os recursos tomados de julho a dezembro de 2019 representam quase a metade do valor disponibilizado para financiar a safra atual. A maior parte, 80 bilhões de reais, foi utilizada em operações de custeio, comercialização e industrialização. Os empréstimos para custear a safra aumentaram 5% em relação à safra passada. Já as contratações para investimento aumentaram 19%, sendo que a parte tomada por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural teve um crescimento de 49%. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações.